Uma mulher toda assim que tinha um cabelo lindo, ela gostava de passar maquiagem de índia. Ela gostava de usar roupa vestido de índia. Ela gostava de usar muito maris de índia. Ela gostava de usar índia. E ela gostava muito de usar um... E a Yara era do signo de... Virgem, com ascendente na Elsa Soares, lua na Negra Li e cinco planetas na Karol Monká. E ela acordava com o bem. A Yara se arrumou toda bonita. Ela vestiu uma... um vestido. Depois ela colocou um pouquinho de... E depois ela passou um pouquinho de... E quando ela estava assim toda bonita, ela se olhou assim na água do rio. Quando ela se olhou na água do rio, ela viu o reflexo dela na água. Aí ela olhou e falou assim, ó. Esbrouço, chupi, chupi, chupi... Quem quer a tradução, levanta a mão. A Yara falou assim, quem souber me ajuda. Eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre é que leva esse país pra frente. A Yara ficou toda bonita. Aí a Yara, ela precisava chegar nas barracas do suco de limão com laranja e melancia. Aí ela pegou a sua... 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 Bicicleta. Aí ela pegou a bicicleta. Ela passou pela Avenida Imirim. Depois ela passou pelo Terminal Cachoeirinha. Ela passou pela Estátua do Morba Gato. Ela passou o Carrefour. Ela passou... Ela passou a fábrica de gordura do Jaxanã. Ela passou o Bocahéu. Ela atravessou o Rio de Etei. Ela fez o retorno de Júliaí. Ela passou o Osasco. Ela passou o Barberi. Itaperi. Cadupiri. Quando ela chegou em Carapico Lima, ela deu uma ré. E chegou na festa. Quando ela chegou na festa, ela foi direto na... Vem Luan, de novo. Ela foi direto na... Na barraquinha de suco de... Laranja com limão e melancia. Ela foi direto aqui. Na barraquinha de laranja, limão e melancia. Quando ela chegou na barraquinha, ela falou assim para a moça da barraca. A Índia e a... Moça... Aí a moça da barraca do suco falou assim. Moça, você tem certeza que você quer um burro de limão? Com aranja e melancia, mulher. Você tem certeza? Aí a Índia e a Yara falou assim. A Índia e a Yara falou assim. Aí a moça da... Obrigado, Luan. Aí a moça da barraca do cachorro quente pegou um copo do... Um copo do... O que é isso aqui? O que é isso aqui? Se eu fizer assim, o que vira? Se eu fizer assim, o que vira? Uma peteca. Se eu fizer assim, o que vira? Um copo do... De videogame. Se eu fizer assim, o que vira? Sorvete de limão. A nossa mulher da barraca do suco pegou o copo do liquidificador. Aí ela foi preparar o suco. Ela colocou o limão. Colocou a laranja. Colocou a melancia. Frango desfiado. Carapês. Catupiry. Perinjela. Sal. Pouro de batata. Creme de cheddar. Creme de catupiry. Queijo ralado. Cereja. Nutella. Óleo de cozinha. Água. Detergente. 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 Tão bom o liquidificador. Quando ela tampou o liquidificador, ela ligou. Quando ficou pronto, ela entregou o suco para a Índia. Quando a Índia foi tomar o suco, ela pegou o copo e... Quando ela olhou para o suco, ela viu um moço. Não era qualquer moço, não. Era um moço assim. Era um moço assim. Era um moço que tinha... Era um moço que usava... Era um moço que usava... Era um moço que usava... E era um moço... E era um moço do signo de... E virgem com ascendente no Rolivon, lua no Mário Gomes e cinco planetas, no Tarcísio Meira, quando era bonito, novinho, no Irmãos Coragens, na primeira versão da B de Globo. Lá foi desse um moço. Ela se apaixonou, rapaz. Ah, e a Iara... A Iara olhou para o moço. O moço olhou para a Iara. A Iara olhou para o moço. O moço olhou para a Iara. A Iara falou assim para ele, ó. Aí ele falou assim para ela, ó. Aí ele tocou uma música assim, ó. Na barraquinha. A música era assim. Só quem é adulto vai me entender. A música era assim. Feito louco, alucinado aí, criança. Sentindo o meu amor de terra no mundo. Não dá mais para segurar. Explode coração. Ah, rapaz. Mas depois de três dias, três dias, aconteceu isso daqui, ó. Whiz, whiz, wha! Whiz, whiz. Você viu um casamento aqui? O que era que ele ia falar? Aconteceu isso aqui, ó. Pararararam. Parararam. 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 Eles se casaram. Quando eles se casaram, a Índia Iara levou um moço para morar com ela. Como é que chama a casa do índio? Como é que chama? Como é que chama? Oca. Ela levou ele para morar na Oca. Aí ela pegou, ela pegou a bicicleta, colocou ele na garumba. Ele subiu na garumba e ela voltou para a tribo dela. Quando ela chegou na tribo dela, eu já falei que ele tinha uma mania? Sim! Ele tinha uma mania. Quem aqui tem uma mania, levanta a mão. Eu! Qual que é a sua mania? A minha! A minha! A minha! Qual é essa ideia que está na sua cabeça? Isso! Quem aqui tem uma mania? Sua mania é? Pensou muito. Quer ver que vocês não têm mania? Quem aqui tem a mania quando a sua mãe manda você tomar banho, você só passa sabonete na barriga e levanta a mão. Quem aqui tem a mania de quando vai dormir, agarra seu cobertor e cheira a pontinha. Quem aqui tem a mania? Vamos ver quem tem uma mãe e tem mania. Quem aqui tem uma mãe quando passa pano de chão na casa não deixa ninguém pisar. Quem aqui tem uma mania? Quem aqui tem uma avó? Quem aqui tem uma avó que tem a mania de guardar sabonete na gaveta das calcinhas. Quem aqui tem uma avó? Quem aqui tem uma avó que acha que você está magro. Quem aqui tem uma avó que acha que você vai ficar doente porque anda de pé no chão. Quem aqui tem uma avó que fala assim não tome todo o quente que dá dor de... Ah rapaz, o nosso marido da Yara tinha uma mania e a mania dele era ficar dormindo na rede. Ele gostava de ficar dormindo na rede. E a Yara a Yara ela era uma mulher assim muito... muito vaidosa mas ela era uma mulher muito... livre. Ela era uma mulher livre. Ela era agitada. Ela gostava de cuidados... Como é que fala... Como é que fala o nome dos índios quando são pequenininhos? Como é que chama? Como é que chama? Mas como é que fala no índio? Como é? Na língua dos índios? Índio sim. Vocês querem aprender como é que fala? Vou ensinar. Índio pequeno chama curumim. Curumim. Então a nossa Yara gostava de cuidar dos... Curumim. Yara gostava muito de cozinhar. Ela adorava cozinhar. Aí na segunda-feira a nossa Yara ia na floresta pegava na árvore de... De abacaxi. De abacaxi. Aí ela fazia isso aqui para os curumim. O que é isso? De abacaxi. Foi para de abacaxi. Na terça-feira a Yara fazia isso aqui para os índiozinhos curumim. Uê! Uá! U! Rau, 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 rau. Peraí, rau, 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 r E é isso daqui pros índiozinhos, não é quem sabe? Quincy, Quincy, Quincy! Alguém, Quincy, Quincy! É isso daqui pros índiozinhos, não é quem sabe? E na sexta-feira, a nossa índia Iara, ela fazia assim uma... Ela pegava os galhos das árvores, colocava no seio do batrilo e ela fazia uma... Na fogueira! E a fogueira fazia fumaça e subia pro... No céu! Exatamente! Ela subia pro céu. E o índio gostava de ficar na... Ele não gostava de fazer nada. Só que um dia, ele levantou da rede. Quando ele levantou da rede...